Eu te vi passar no rolê que eu tava dando Antes mesmo de entrar Pôr nozinho pra trás, jogando fumaça pro ar Cê ficou uma graça quando tenta não me olhar Tenta não me olhar Sabe que eu tô sofrendo Sabe que eu tô me mordendo Sabe que eu tô te vendo Tô tipo enlouquecendo Cê não sai da minha cabeça Penso em você sem parar Bem sem parar Já te deixe esquecer Com o cheque eu Quando eu penso em você Bem longe eu Nem vontade de fazer Com o cheque eu Mais, eu quero mais Sabe que eu gosto assim Pedido faz Faz olhando pra mim Não me deixa mais Falta por você aqui Eu gosto da sua cara Quando fica bom Eu te faço gostar, baby Esse é meu dor Não me deixa esperando, baby Vou até já pra cá Vem pra cá Já te deixe esquecer Com o cheque eu Quando eu penso em você Bem longe eu Nem vontade de fazer Com o cheque eu Eu sei que cê gostava Desse meu shortinho Me via de longe Chegava dando beijinho Sinto sua falta Sua falta me causa dor Lembro da tua voz Me chamando de amor Ah